Buscamos a história da Mara. A Mara é uma mulher de 28 anos de idade, que nasceu com malformação, mas aprendeu a lidar com uma deficiência de um jeito assim muito tranquilo. A Mara é casada, descobriu no amor pela filha uma realização pessoal que só quem é mãe, as meninas que estão aqui, elas vão entender. E você que é mãe que está em casa, você também vai entender. Quer ver? Vem comigo pra gente dar uma olhadinha. Mara nasceu com malformação nos braços e nas pernas, mas a deficiência não trouxe impedimento para sonhar. Da infância até a fase adulta, ela sempre teve liberdade pra fazer tudo aquilo que tinha vontade. Meus pais me ensinaram muito bem, não ter limitação, tudo que eu queria eu fazia, fazer muita arte, como uma criança normal. Tudo foi tudo bem normal. E você sempre participou de muitas atividades, né? Muitas, sempre. Era, às vezes, jogo de futebol também, que eu jogava com os moleques na escola, era desfile. Receber o diagnóstico, que veio no período de gestação, não foi fácil para os pais Ivonete e Walter. Foram dias de muitas preocupações. Foi, assim, um choque pra gente, porque foi uma gravidez que a gente planejou, demorou três anos, né? Então, foi uma coisa, assim, difícil. Foram os nove meses, assim, acho que mais difíceis da nossa vida. Foram os cinco, porque nós descobrimos quando ela tinha quatro meses. Então, foram os cinco meses, assim, muito difíceis. Foi, assim, um presente de Deus entregar ela pra nós, né? Pra educá-la, né? E eu sempre falo pra ela, né? Que eu aprendi mais com ela do que ela me ensinou. Aos poucos, Mara foi vencendo obstáculos, entrou para a faculdade e foi adquirindo cada vez mais independência. A faculdade que eu fiz, onde eu fiz, ela tinha bastante adaptação pra mim, sabe? Tinha um portão que não tinha escadas, tinha uma rampa pra mim entrar nas salas de aula. Então, tinha muita adaptação nessa faculdade. E isso facilitou bem? Ah, bastante, porque eu não precisava de ajuda de ninguém pra ir, pra me locomover, pra entrar na sala. Então, assim, nessa faculdade eu tive bastante, tive bastante ajuda. Como não existem limitações para a Mara, formar uma família sempre esteve nos planos dela. E hoje, olha só, eles já têm cinco anos de casados. E por aqui, não faltam companheirismo e muito amor. A gente se conheceu atrás de um site de relacionamento, né? Aí eu entrei, aí eu vi lá o Nick lá, tá escrito Loirinha 21. Aí o que eu fiz? Falei, vou entrar, vou conversar, trocar ideia. Aí começamos a conversar tudo. Depois de uma semana, a gente já marcou de sair pra um barzinho pra conversar. E aí a gente foi ficando, ficando. Depois de três meses já desse encontro, a gente marcou o casamento. O casamento já rendeu bons frutos. A pequena Mariana, de dois anos, é a realização do maior sonho da mamãe coruja. Motivo de muita emoção. A Mariana foi uma gestação de muita dificuldade. porque a placenta tava baixa e ela com cinco meses já queria nascer de qualquer jeito. Ela empurrava a placenta e sangrava muito. Com sete meses, com 32 semanas, aí não deu mais. Porque aí já tava dilatando, eu já tava tendo contração e eu tava tendo hemorragia. Já também. Aí ela nasceu, aí teve que nascer de qualquer jeito. O que que ela representa pra vocês? Ah, ela é tudo pra mim, minha fortaleza, porque ela é guerreira, né, passou, nossa, passou por tanta coisa. Ela passou por duas pneumonia, teve furinho, dois furinhos no coração, teve que fazer transfusão de sangue. A gente tinha muita fé, foi muito, muito Nossa Senhora, nossa, foi a nossa fortaleza. A gente orava todo dia, porque sem a força dela, a gente não... Por isso que o nome da nossa filha é Mariana. Em homenagem a Nossa Senhora, que foi, que o nome dela é Maria e o nome da mãe e a avó de Jesus é Ana. Hum, gente, família vai aumentar, tá sabendo ou não? E vai aumentar bastante. É, vamos ver. A palavra superação define muito bem a vida da Mara. A mulher de 28 anos de idade, que nasceu com malformação nas mãos e nas pernas, nunca desistiu dos sonhos. fez faculdade, se casou e até tem uma filha, a pequena Mariana, o maior sonho que ela já realizou. E a família continua crescendo. Mara está grávida novamente e desta vez será amor em dose dupla, porque ela e o Rafael esperam gêmeos. Nossa Senhora, isso daí foi pra gente, foi um desespero e ao mesmo tempo foi uma alegria, né, porque a gente ficou com medo de também nascer prematuro, ter aquele, todos aqueles procedimentos. Mas você queria engravidar de novo ou foi uma surpresa? Sim. Não, a gente queria engravidar de novo. Queria engravidar, mas a gente não só nem imaginava que seria gêmeos. Ver o sonho da maternidade acontecer pela segunda vez faz Mara relembrar de tudo o que passou e venceu até chegar aqui. O preconceito não ganhou importância na vida dela. Eu faço o almoço, eu faço a janta, eu subo na cadeira, eu faço a comida da minha filha, eu lavo roupa, meu marido chega em casa, ele chega à noite, antes de estar grávida, ele já chegava, a janta já estava pronta. Porque aqui ninguém me ajuda em nada. Apesar de Mara nunca se sentir rejeitada, os pais dela contam que enfrentaram olhares de reprovação quando ela nasceu. O filho pode ser deficiente ou não, é o mesmo amor, o mesmo carinho, a gente faz tudo por eles. Mas é a sociedade em si, não assim, os adultos, porque as crianças veem como uma pessoa normal. As crianças não têm curiosidade, as crianças olham, as crianças brincam, as crianças falam, só que os adultos olhavam com um olhar diferente. A fé fortaleceu Ivonete e Walter e hoje também serve de base para a família que Mara vem construindo com Rafael. Se não tiver a fé, não tiver uma religião também que você tiver, acho que a família não prospera. hoje eu vejo ela construindo a família dela, uma realização, um dever cumprido, de que eu e minha esposa fizemos o que Deus planejou para a vida dela. A certeza que temos é de que Mara, mulher guerreira e mãe amorosa, vai continuar vencendo obstáculos e realizando sonhos. Felicidade é a vida que eu tenho, um marido maravilhoso que Deus me deu, graças a Deus, por tudo, todas as deficiências que eu tenho, Deus me deu um marido que me ajuda em tudo, meus pais, minha irmã, que me ajuda bastante, minha família, todo mundo. Ah, que família bonita, gente, olha que notícia boa, vem gêmeos por aí, o amor vai aumentar nessa família, que coisa boa, Mara, parabéns pela sua história de vida, viu, meu amor? Olha, a Mariana já é uma linda filha, fruto desse grande amor entre você e o Rafael. E ainda, a família foi abençoada com mais dois filhos de uma vez só. Parabéns, mamãe Mara, parabéns para sua mãe também, para a dona Ivonete, olha, dona Ivonete, um beijão para a senhora, viu? Aliás, parabéns para todas as mamães que estão nos assistindo agora. Esse programa especial de hoje, que é o nosso programa, o Bem na Hora, especial falando das mães.